Para a gente dar continuidade aqui, então, a gente vai ver uma das experiências online, né, Grazi, que a gente teve. Uma delas, né, que a gente viu aqui, que a gente viu várias experiências. E agora a gente vai falar sobre a experiência que aconteceu no pavilhão japonês, onde rolou uma experiência muito legal sobre o agashi e também o workshop de kimono e cerimônia do chá. Vamos conferir. Olá, gente, eu é o Rafa Gu. Xiii, voltei mais uma vez ao pavilhão japonês dentro do festival Bunkamatsuri. E para quem não sabe, né, o pavilhão está dentro do Parque Berapuera. E, né, a gente começou essa programação com a visita guiada, onde a gente viu mais informações históricas. E para quem não sabe, o pavilhão foi inaugurado junto com o parque foi inaugurado lá na década de 50. Aí depois fomos para essa oficina de wagashi, que é o deus artesanal consumido durante a cerimônia do chá. Foi muito divertido. Depois eu estou aqui mostrando, né, indo para o salão principal do pavilhão japonês. E lá tivemos uma oficina de kimonos, a vestimenta típica. E terminamos com a cerimônia do chá, onde aprendemos todos os protocolos, a disciplina. Foi muito legal essa experiência. E para finalizar, eu quis mostrar aqui essa atração principal do pavilhão, que é o Largo de Carpas. Muito obrigado pelo convite. Arigato. Olha só a experiência que o pessoal do SP Nagaroa, né, o Rafael Gushken, compartilhou aqui com a gente. Muito bacana. Deu para ver que realmente foi super especial, né, aprender um pouquinho mais sobre a cultura tradicional aí do Japão. Lá no pavilhão japonês, que é um espaço muito lindo. Quando tudo for normalizado, fica o convite para todo mundo conhecer, né, Grazi? É isso mesmo.